Fala rapaziada Bom dia, boa tarde, boa noite Seguidores aí do canal RZ Pesca e Aventura Aqui quem tá falando é o Ricardo Zomer Agradeço você que está assistindo o vídeo aí Puder deixar o seu like pra fortalecer Agradeço muito Hoje bora pra mais uma pescaria aqui no lago Palmital Lugazinho que gosto muito Toda vez que eu venho aqui faço pescarias bacanas E a ideia é essa A ideia hoje é essa Fazer mais uma bela de uma pescaria Conseguir fazer boas imagens Gerar um vídeo legal pra compartilhar com vocês Valeu galera, acompanha aí, bora É galera O dia não tá dos melhores Tem até um solzinho querendo aparecer aí Mas basicamente chuva Chuva, chuva, chuva A previsão Não tava mostrando essa chuva toda Mas ela tá aí E a E olhando ao redor, né As nuvens Não parece que vai cessar tão cedo Uma tona torcida aí Pra que ela pare Pra quem sabe eu consiga fazer umas imagens legais aí com o drone De repente até uma captura aérea Bora torcer Bora torcer que vai dar certo Bora Entrou. Primeiro do dia, galera. Acabou. Primeiro do dia, galera. Primeiro do dia. Stop going home. Ah, escarpou. Parece uma traíra, galera. Oi, galera. Traíra. Meu amigo, ela se enroscou toda aqui, ó. É, galera. Primeiro peixinho embarcado não foi um tucunaré. Quem diria. Foi uma traíra. Trairosa. Olha ela aqui. Bonita. Bonita traíra. Na bone, ó. Oi, galera. O perigo da traíra. Fui soltar ela aqui e ela comeu o líder. Pegou nos dentão dela. Já era. Já era. Trairosa, galera. Bonita, ó. Faz a soltura dela. Vou embora. Vou embora. só. Bicho. Escapou. Provavelmente traíra, galera. Traíra que tá batendo aqui, ó, nesse esse capim. Vireto Escapou-se No popper, galera Peixinho bom Correu pro capim aqui, né Tive que ligar a câmera Ah, não acredito Inacreditável Futebol clube Filhoteira Filhoteira de Tucunaré Identificada Peixe bateu Não ficou Por causa do capim Pra variar Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito playing Tchau, tchau. Olha aí galera, uma chuva, para não dizer que não embarquei um tucunaré embarcado, bonito tucunaré, foi pego aqui na isca lambari da ímpera Grim, para fazer a soltura desse peixe, fiquei sem bateria aqui na outra câmera, que sorte tenha que fazer a soltura desse peixe. Olha só. É galera, deu uma movimentação ali, ó, na beiradinha, um rebojo na água, não na isca. Olha, mas quem sabe eu tenho a chance de pegar um peixe agora, final do dia, arremesso não foi onde eu queria, o peixe está mais para a direita ali. Nananina não, mas olha o espelho que virou isso aqui. Ah, não acredito. Entra. Entra. O peixe está brabo, o peixe está brabo galera. Acabou, foi embora. Apareceu na filmagem, aos 45 segundos tempo. É o que vale. Ariranha. Ariranha, ó. Aqui é que eu não vou mais pegar peixe Passou esse Esse bicho aí Muito doido De novo galera É rapaziada Esse bichinho aí tá me perseguindo aqui Tá me acompanhando Não sei pra onde é que ele foi agora Mas ó Lá na frente Não sei o que é isso Só sei que ele tá acabando com as minhas esperanças aqui De pegar um peixe Deu pra bola rapaziada Quem pegou, pegou Quem não pegou, não pegou E não pega mais Acabou-se Vamos ver se eu vejo a lontrinha de novo Lontrinha, ariranha É um bicho desse aí Tá lá na frente lá Lá na frente Me acompanhando Ali no meio do capimzinho Só na boa Afundou Podia aparecer mais pertinho, né Podia Ah, tá lá Afundou de novo Cadê? É Perdi ela Já era Hora de ir embora É galera Final de mais um dia de pescaria Muita ação Pouco peixe Ainda peguei esse finalzinho aqui Displicentemente Deixei ele embora Deixei sem querer, né Mas tá tudo certo O peixe Mostrou a carinha dele aí pro YouTube Então tá bom Isso aí galera Obrigadão Até a próxima Tchau